Chegou o dia mais esperado de nossas vidas. A gente conseguiu. Não tem como chegar aqui e olhar para tudo isso e não se emocionar. No livro da vida de Deus, também sou aplicado em nomes de salvação. Mas acredito que também datas, uma delas é a nossa. Esse exato milésimo de segundo em que estamos diante desse altar, olhando um para o outro. Fomos tão agraciados por Cristo, que até depois de uma semana chuvosa, nasceu o sol mais lindo. E com toda certeza, hoje é o dia mais lindo. Separado por Deus, diretamente para nós. Quando eu pedi paciência a Deus, Ele colocou você do meu lado para me tirar do cérebro. E além de me dar estresse, você me trouxe paz. Quando eu pedi sabedoria a Deus, você me deixou distraído e ao mesmo tempo, você me trouxe uma visão clara de sabedoria. Quando eu pedi paz a Deus, você tirou minha paz e me deu algo melhor, a felicidade. Porque uma coisa que aprendi é quando o alguém está muito em paz é porque tem um modo de conforto. Mas enquanto a felicidade, ela só é real quando compartilhada. Hoje é nosso dia e toda espera, sacrifício, dedicação, choros e corações. Correção, valeram a pena. E com toda certeza, eu passaria tudo de novo. Quero estar aqui nos seus piores e melhores momentos, nas suas luzes e na sua felicidade. No seu choro e na sua alegria. No seu medo e na sua convicção. Quero estar aqui e deixar um legado com você nesse mundo. Obrigado por me amar. Obrigado a cada dia que eu ansia de estar comigo. Para Raíssa Carolina, eu te amo. Você é melhor do que aquilo que eu consegui imaginar. Você é minha força, meu amigo, minha maior referência. Você é meu bem mais precioso. Eu te amo. E eu me comprometo a te amar todos os meus dias. Agradeço a Deus primeiramente por me dar nada e me mostrar tudo. E através desse tudo, me deu o dobro. Você, esperança e vida. O que parecia impossível, difícil demais, se realizou quando decidimos dar um passo. Lá no início, sem enxergar o chão, apenas crendo no nosso Deus. Tears streamed down your face When you lose something you cannot replace Tears streamed down your face I promise you cannot replace From my best days Eu tomei a minha decisão e acabei parando aqui nesse altar. Mas bem antes de esse altar, eu fui lapidado e continuo sendo lapidado por Cristo. E principalmente por você. E concluindo que, além de todos os projetos que vocês têm de casa, de carro, o casamento é o maior projeto que o Senhor pode ter pra vida de vocês. 5, 4, 3, 2, 1 Deus abençoe vocês. E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Oh, 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 oh Só quero queimar, só quero queimar contigo A CIDADE NO BRASIL